Hoje no Minecraft eu achei meus amigos E nós criamos um novo minigame que é um labirinto Só que porém Nesse labirinto tem vários baús E dentro desses baús tem modos Então bom, basicamente você tem um labirinto lotado de baús Tem mais de 20 modos Dentro desse labirinto aqui E você tem um simples objetivo Pegar o máximo de modos possível E pra fazer isso eu chamei o Drunk, o Krinzo E o Tenshi, e bom, depois de você conseguir Achar todos os baús, você vai ter que Clicar neste botão aqui E quando você clicar nele Ele vai teleportar você e todos os seus amigos pra uma arena Onde vocês vão ter que tirar PVP E apenas o mais poderoso vai sobreviver Então vamos lá, vamos ver quem vai ser o mais forte de nós Aqui, ou quem vai se dar melhor no labirinto Claro, e aí cabeçudos Preparados pra um labirinto então? Salve, oi Lê Voltei Ah, não tem como mano Olha com quem você me chama Tem Tenshi? Tem Tenshi e o outro é o pior né Cara lá, o teu fã já tá te batendo Eu te amo Vou morrer, vou morrer Eu sou os infeliz Esse cara aqui fica 5 anos sem aparecer Ele volta achando que tem intimidade comigo Ele quebrou o botão Ele quebrou o botão? Ah, ainda bem, é o bagulho dele mesmo Ah, ele não quebrou não Fala, ainda bem, é o bagulho dele Bom, então basicamente é isso A gente tá um labirinto E a gente tá um labirinto E a gente tá um labirinto Eu não entendi o que ele falou Tô brincando, tô brincando Labirinto tem vários modos A gente tem que chegar até o final, tá ligado? Só isso Oh meu Deus, cara Ele é muito chato Eu não sei se você já jogou aquele labirinto antigo Que aparecia um terror Lembra? Ah, acho que já Livro sábio Não tem nada no livro sábio Livro sábio que não tem nada Por Valt, o sábio Entendi Bom, vamos embora então? Vamos Não, não, calma aí Vamos não Você vai pro teu, cara Mano, é só você ir pro meu e eu ficar aqui Não, não, não Você complica muitas coisas Já cliquei, gente Já cliquei também, já Já tô aqui também, filho Caraca, já começa em cima de um baú já Caraca, eu já comecei em cima de um baú, velho Mano, eu sou horrível com o labirinto, velho Eu também sou muito ruim com o labirinto, cara Hum, já achei baúzinho, já achei baúzinho Mano, eu tenho um Saitama aqui, velho Eu matei ele Quê? Um Saitama Você achou um Saitama no meio do labirinto? Opa, e aí, Tenshi E aí? E aí, de boa? Caramba Caraca Não pode pular, né? Não, não, não Não pode pular, né, cara Senão não teria graça Tá, ele roubou, né? Caraca, ele achou dois, tá? Eu já achei dois, Brigger Três agora Achei três, dois Beleza, já achei três Galera, eu já achei três também, mano Alguém perguntou pra ele? Eu já achei um, mano Alguém, alguém, alguém probeséquio Pode me responder se alguém perguntou pra ele? Opa, achei o quarto Caraca, achei o modo muito bom, mano Ainda bem, era onde o Tenshi tava Ah, beleza, também Não, cara, eu achei o modo muito bom, mano Ô, Dereck, você é muito bom Você não equipou o modo, velho Meu Deus, velho, você é muito bom Como assim? Tá acontecendo? Ele me deu um Shito superior É, não vou falar Ele te deu um Shito superior? Mas, de outro lado, não te interessa Ah, meu Deus do céu, cara Pra te aguentar, tem que ser muito teu amigo, velho Que você é muito chato Ele nem tem amigo Você vê como é que tá feio as coisas É, então E, Dereck? Mano, não é possível Que até agora eu só achei um modo, velho Lógico, você é burro Porque você não come, velho Cara, eu acabei Eu acabei de achar o meio Só que eu quero pesquisar mais Eu quero ver se eu consigo achar mais modos Opa, opa Mano Não consigo nem andar, velho Meu modo é muito rápido Que agonia Não, mas Não pode equipar modo não, né? Qual que pode? Bom, eu tô com modo equipado, mano Eu vi e deixei com modo equipado Não, e se eu dar um pulo por alguma casa assim Não, não, aí não pode, né? Aí é uma cara Aí não pode, né? Aí é uma cara Pior que os caras falam que você pode, mano Ah, tá Opa, achei mais um modo Acabou tudo, claro Cara, quantos modos você tem? Eu tenho, ó Um, dois, três, quatro Eu tenho quatro modos Cara, tem mais Sem contar o que eu tô equipado Cara, tem mais de vinte baús espalhados por aqui Que? Que? Meu Deus, você tá muito fraco Eu tô muito fraco? Você nem viu o modo Você nem viu o meu modo mais forte Então o mapa meio que é pras duas sem sneak peek aí Que tem vinte baús espalhados É, essa aqui é da update nova Cara, eu tenho Tem um lado do mapa Que eu não consegui chegar ainda, velho Eu tenho que chegar até lá, mano Tá pra trair, mano E aí, mano Qual foi? Que? Qual foi? Ai, gente, tu sumiu Eu acho que eu tô começando a chegar no lado do mapa Onde eu queria Sai de mim, mano O que você quer comigo? Fica lá, fio Vou andar contigo e pegar o modo, né? É muito confuso, mas eu gosto muito disso, mano Cara, é muito confuso mesmo Opa, peguei Opa, é tudo aqui Caraca, tá todo mundo aqui Todo mundo no shift, mano É claro Não quero que ele tenha peixe onde eu tô, não Caraca, o Cris é muito chato, mano Ele fica me perseguindo, velho É, porque, mano Eu sou perdido, velho Se eu não te sigo Eu não vou saber como eu vou estar Cara, você não conseguiu pegar um modo até agora Peguei aí Tô com o meu modo aqui, filhão Então, por que você não vai pegar mais? Ufa Achou? Hô, não, nada Ah, e tá vendo? Se eu tivesse andado com você Eu teria pego um modo É, bom Eu vou pegar outro aqui agora Ah, alguém pegou aqui já Maldito drunk Mano, todo mundo ia pegar esses modos, velho Ah, fiz merda Fiz besteira, fiz besteira Ah, sério? Ah, esse é um par de um modo Poxa, eu acabei de ver um nick ali, é isso? É eu Nossa, mano É um labirinto muito grande, velho Quantos modos vocês já pegaram já? É difícil Mesmo ainda Não peguei mais nada, mano Chuta, chuta Ah, cinco Um Um? Você pegou um só? Eu só tô com um modo, velho Meu Deus, você tá brincando com a minha cara Não é possível Não, não, você tá trolando Você tá trolando Não, não, não Não, não, ele tá trolando Ele tá brincando, pô Mano, todo baú que eu pego Já pegaram, velho Então não é você, então você não tá pegando, né? Todo baú que eu pego já pegado Não, não, você só tô com um Cara, eu já achei Relaxa, mano Esse meu modo é único Eu achei o meio de novo, mano Mais uma vez Só que eu não quero entrar no meio E apertar o botão Não, então não aperta Mentira Eu quero muito conseguir mais um modo Opa, opa Achei o mais overpower de todos Você achou o mais forte de todos? É Qual é o modo dele? Não tem nada Ô, Cris Oi, oi Fala, mano, fala Por que você tá andando no puxão? Caraca, essa parte do labirinto aqui é muito difícil, mano Não tem nada Ah, não tem nada Realmente tem uma parte aqui que não leva pra lugar nenhum Mano, não tem Não, eu já desisti Não tem mais modo, mano Eu já vi todos os... Acho que não tem, acho que não tem, mano Eles estão com todos os modos, vai Cara, eu tô com Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito modos Oito modos? Eu tô com um, dois, três É... Quatro, cinco Cinco modos Então, daria treze O Drank tá com quanto? Então já acabou Falta dois modos ainda Daria dezoito Eu tô com um Só tem um modo restante, então? Ah, porque o Drank tá com um, né? Caraca, só tem um modo restante, então? Não tem todos os bagus de baú? Cara, pior que tem um modo bem aqui do lado, velho Eu não consigo... Eu não sei como chegar nele Eu acho que ninguém chegou nele ainda também Eu já cheguei já, mano Não chegou, tenho certeza, velho Esse baú... Eu já cheguei Esse baú aqui parece muito que ninguém chegou nele ainda, velho Tá, aqui tem um Aqui tem outro Não Nossa, aqui tem outro ainda, velho Tá, entendeu? Eu acho que eu já peguei Ah, quer saber, mano? Eu vou tentar achar o caminho do meio, dane-se Eu vou fazer isso, meu Dane-se É a vantagem pra mim É muito vantajoso, mano Eu apertar o botão primeiro Que vocês acham mais um modo É muito vantajoso Teleporta todo mundo? Teleporta todo mundo, meu É muito vantajoso pra mim O Criso com um modo só O TNG tem 5 O Drank tem 5 Eu tenho 8 Uma questão que o Drank tem é muito mais forte, maninho Cara, eu acho que não Você acha que não? Eu acho que não A gente vai descobrir logo, logo Mas eu acho que não Caraca, cadê o meio aqui? Achei Apertei Ah, agora foi todo mundo O Drank puxou geral Bom, eu quero ver o modo de vocês, mano Eu tô muito curioso Pra fazer o modo mais forte de vocês Querem mostrar? Ó, eu peguei Esse aqui que eu não sei qual é Ah, o Saitama Saitama? Tá E o teu mais forte é qual, o Criso? Seu único modo de dizer O meu é Saitama também Saitama? E o teu Tenshi? Mano, o meu mais forte é esse aqui, ó Qual? Ó Sério? Por quê? Porque, ó, se eu tirar ele e me transformar Eu fico pequeno E isso aqui? O que que tu acha? Ah, ha, ha Boa sorte Ah, tá, beleza Bom, preparados? Ô, Cris, hoje eu só tenho uma ideia O Saitama tem quanta de força? Não aparece, tipo, é força assim, eu acho Nossa, que GG isso Em quê? Eu já comi o modo que eu? Nada, você vai perceber Como assim? Ele tá com o meu modo que eu? Você também tem o Nika? Ah Oxi, vambora então Um Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui Nossa, eu sou o único fraco aqui Cara, eu tenho o único coitado, sério Um Não, vou ficar olhando só, relax Três E valendo, vambora Olha esses lábios Seu, tira essa espada da mão Ei, filhão, ei, filhão Não vou atrapalhar não Ei, filhão, calma aí Oi, Lê, essa espada aí, né, amigo? Cara, eu ganho ela com o Nika Tem que fazer o quê? Oi, ei Ai, meu Deus, mano Tem barreira, né? Porque eu tava preocupado Cara, eu deixei muito podre Olha o tamanho desse molequinho Ô, vai de enfocar aí, maninho Ah, cara, olha o teu tamanho, velho Óbvio que eu vou te enfocar, mano Que vai ser o que mais eu apanhar aqui Nossa, pior que eu não tô tomando nenhum pra vocês Vamos saber que esse Nika era do fachão Ô, mas eu tô de Nika também Não tô levando dano Mano, ele tá de slime Nika, velho Opa, quase se morreu já, hein, mano Quase se morreu Mas depende, acho que teu Nika é o Nika 1 O meu é o Nika 3, amigão É o mais forte de todos Nossa senhora, coitado de Nish Mano, eu vou focar o Nish Foi mal, mano Se quiser deixar ele só comigo, eu mato É, vontade, mano Pode ficar Ficou feliz só no olhar Beleza, ele já perdeu um monte de moda Eu tô... Nossa Que? O Drunk morreu? Você já fez o Nish? Mano, o Nish dá muito dano Ele começou a fazer alguma coisa Que ele tá dando um monte de dano agora Ele tocou o modo Não sei, não quero saber Eu tenho raiva de quem sabe Mano, mano, mano O Nish, gente, dá segurada Ele trocou o modo Isso é desgraçado Ele trocou, mano Cara, isso aqui é pro GG, mano E eu, meu? Tem outra pessoa nova que já ia faltar, mano É, que tu é pequenininho, mano Eu quero ser pra você, mano Olha isso, o tamanho Ele tá ali atrás de mim Eu tô ali atrás de mim Cara, mano Esse cara dá fogo, mano Então, essa mesmo que é a minha vantagem Você tem pobre, foi Opa Opa Estou aí, você, amigão Eu tô com o meu segundo modo Eu só me entrego, mano Eu tenho quatro Não, eu tenho cinco Eu te passei, sete Que dó, mano Vou te matar Vou te matar sem usar o modo mais forte Não clica, né? Não clica o quê? Eu já tô te matando Já morreu? Quer saber? Vou usar o modo mais forte só pra mim Não, não, brincadeira Brincadeira Vou morrer, vou morrer Nossa, qual era o teu último modo? Hoje eu vou jogar, mano Nossa, você não ia tancar nada Que isso aí Vem me dar um tapa aqui Olha isso aqui Mano, o cara é Rimuru Demon Lorde Meu Deus Eu peguei o modo mais forte de todos, mano Não teve como E sem contar que eu consegui pegar o Nika Então, mano, eu tinha os ataques do Nika com o modo mais forte de todos Olha só Eu tinha isso aqui Que eu podia usar às vezes Eu tinha o chutão Que eu podia usar também E o mais importante Eu tinha o raio Olha isso, que maravilha Quanto fundo tu tem entre esses Rimuru aí? É isso Mano, o abate de frente o pouco com o meu setama O meu setama tem 11 de dano, mano É, mas eu tenho um raio que dá mais 17 de ataque Mano, meu PC O superior não deu nada de dano, velho Olha isso Olha isso aqui Mano, já foi E sem contar que eu fico com essa partícula vermelha e volta de mim Que confunde vocês mais ainda por causa do oitavo portão Nossa, está aí, olha Eu achei bem fácil esse minigame, hein, mano Eu não, mano Eu achei difícil porque eu só me ferrei nesse minigame Eu gostei, eu gostei da parada do baú Eu achei bem fácil porque eu tenho Xenube Ah, tá E aí, tipo, ele fez toda aquela certeza e morreu, mano Eu achei bem fácil porque eu fiquei em segundo lugar apenas tendo um modo só Eu fiquei infeliz, mano Verdade, eu fiquei em segundo lugar tendo só um modo É, faz ok, né Porque aí por último é melhor É, sendo focado por um monstro Tá de bom de monstro, mano Não um monstro bom, né Aquele monstro bem feio, tá ligado Ah, tá, entendi Então vai lá, vai lá, vai lá Isso, corre, seu miserável Ele corre, ele corre, ele corre Isso, corre mais, corre mais, corre mais Vai correndo, corre, corre aí, Godil, corre Corre, Godil, corre Continua correndo, hein Não vou correr não, não vou correr não Ele teleportou Ele teleportou pra fora Ele correu, ele correu Ele correu, ele correu Bom, valeu E novamente tem Xipato E valeu aí, 15 e 3 Opa, voltou Ele vai morrer, agora ele vai morrer Ele vai teleportar de novo Ele é muito sujo, mano Pronto, eu cacei ele Dessa vez eu teve escapatória pro coitado Você achou os três personagens de anime escondidos? Bom, se sim, comenta aí Se não, foram nesses lugares que eles apareceram Yaga, got a bag Pedal to the gas Shady, I believe it What you mean? What you want? What we doing? E aí Eu pentru já Eu pentru já Eu pentru já Eu pentru já